E se descoberta depois de alguns exames, a Daniela Calçavara tem os detalhes. O corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, tanto que não foi possível determinar ali no local se era um homem ou uma mulher. A vítima estava caída numa área alagada da pedreira, nos fundos do conjunto Café Zal, Zona Sul de Londrina. Pelo que se dá uma olhada assim, a princípio já em torno de uns 10 dias aproximadamente, né? Somente o trabalho da perícia mesmo que pode concluir realmente o tempo exato. O local é bastante frequentado por pessoas que praticam esportes como rapel e escalada, principalmente aos finais de semana. E foi justamente uma dessas pessoas que avistou o corpo caído próximo ao paredão de pedra e avisou a polícia. Por ser um local de difícil acesso, o IML teve trabalho para retirar o corpo. Só um exame detalhado de necropsia vai determinar a causa da morte. Outra questão ainda sem resposta é se a pessoa caiu, pulou ou foi jogada de uma altura aproximada de 15 metros. O provável é que tenha sim ocorrido a precipitação do corpo, sim. Não é possível afirmar se foi antes ou depois da morte, ainda no momento. Mas tudo indica que sim houve a precipitação do corpo. Por se tratar de uma morte suspeita, o caso também será investigado pela polícia civil, através da delegacia de homicídios. Agora há pouquinho, o IML no Instituto Médico Legal disse que depois de alguns exames conseguiu confirmar. Repito, o corpo estava em avançado, está de decomposição, olhando na hora ali, não dava para se ter nenhuma informação mais concreta. O corpo era de uma mulher, tá? Não se tem o nome ainda, mas está confirmado. Sexo feminino. Ô, Laís, hoje cedo você conversou com o doutor João Reis, que é o delegado responsável pelo setor de homicídios, pela investigação desses crimes de morte na polícia civil, e ele vai passar a investigar essa história também, porque, no mínimo estranho, né? O local em que essa mulher foi encontrada teria sido jogada, não teria. Tudo isso é cercado de mistério. Pois é, Juliano, sempre que acontece um caso como esse, a polícia civil começa aí uma investigação para tentar entender as causas. Como você disse, né, são dez dias, então, um avançado estado de decomposição, e agora essa novidade sobre o caso, né, que se trata de uma mulher. Agora, por que tudo isso aconteceu? Por que esse corpo foi deixado ali no local? Como tudo ocorreu, é o que a polícia quer descobrir. Por isso, o delegado João Reis, que é delegado da Homicídios aqui de Londrina, ele já iniciou essa investigação, e a gente vai ouvir o que ele disse a partir de agora. Está sendo instalado o inquérito policial por as circunstâncias da morte. Nós temos que agora identificar a vítima, ouvir familiares, e analisar também o lado da necropsia, para ver qual foi a motivação, qual foi a causa da morte dessa vítima. A partir disso, nós vamos ter um panorama para saber como que vai ser lidado com o inquérito. Na verdade, precisa saber, não dá ainda para afirmar se ela caiu, se pulou, se foi jogada? Não, neste momento ainda é muito prematuro, como eu disse. Nós temos que analisar o lado da necropsia, para ver o que efetivamente causou a morte dela, se ela morreu na queda, ou já estava morta quando caiu. Nós temos que ver se havia alguma marca de ferimento lá, que não seja da queda. Ouvir familiares para saber onde ela estava antes do crime, com quem estava, o que estava fazendo, qual é o contexto para que a gente possa chegar a uma conclusão do inquérito. É, é uma primeira apuração que a polícia vai fazer. Obviamente que agora, com a confirmação de que era uma mulher, não tinha nenhum documento, não tinha nada para identificar, não chegaram a divulgar, né, Laís, nem... Geralmente, nesse tipo de situação, o próprio IML divulga roupa que estava usando, se encontrou alguma tatuagem, se tinha um brinco, alguma coisa, porque tudo isso pode ajudar a família de alguém que está desaparecido a ir até lá e fazer a identificação desse corpo. Por enquanto, nenhum detalhe desse chegou, né? É, Juliana, por enquanto, nenhum detalhe. E como você disse, né, é bastante importante, porque às vezes alguém que está desaparecido, a família já está buscando há bastante tempo. E aí, fala-se sobre um detalhe, a pessoa já vai saber de quem se trata, vai lá fazer o reconhecimento. Mas, infelizmente, até agora não foi divulgado nenhum detalhe, né, até por conta dessa situação, né, que a gente comentou, o tempo que esse corpo estava ali em meio à mata. Mas, assim que tiver novidade sobre o caso, a gente vai divulgar aqui no Balanço Geral, até para poder ajudar na identificação dessa mulher. E para a própria Polícia Civil, Laís, é muito difícil investigar um crime em que não se tem identificação da vítima, porque é a partir dessa identificação que a polícia chega, né, até contatos que ela tinha, de repente alguma ameaça, um relacionamento. É difícil a polícia investigar a morte de alguém que não tem nome, que não tem rosto. Vamos seguir acompanhando. Isso, enquanto não tem a identificação, é muito difícil, né, definir quais foram as causas aí dessa morte, em que contexto tudo aconteceu. Mas, como eu disse, a gente vai continuar acompanhando essa história, porque eu aposto que quem está acompanhando aí o Balanço Geral também ficou curioso para entender o que aconteceu e a gente continua acompanhando, Juliano. Combinado, Laís. Seja a volta, 1h10, por favor, anuncie.